Mais uma semana se inicia e eu só desejo força, foco e fé. Que sejam dias leves, tranquilos e abençoados. Desejo que o melhor aconteça. Que Deus continue direcionando os meus passos, protegendo... Que Deus continue direcionando... Que Deus continue direcionando os meus passos. 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 Tem também a opção do chocolate com licor de whisky. Hum, olha essas bolinhas de chocolate. Certamente o seu pai vai gostar. Aproveita pra se inspirar nessa super latinha que tem dentro. Trufas de chocolate. Temos os tradicionalíssimos La Creme. Temos também as miniaturas pra gente comer e... Tá aquela docicada depois do almoço. Esse aqui, gente, que olha só. Digo de Deus, Dark Milk. Ao leite com 55% de cacau. Cê tá pronta com várias delícias da Cacau Show. De presente dia dos pais pro meu pai. Pega essa dica. Clica aqui no link. E já garanta que o dia dos pais tá aí, viu? Não perde tempo. Cê tá apaixonada pelo namorado da sua irmã. Cê tá apaixonada pelo namorado da sua irmã. A minha irmã... Morreu a... A minha irmã... O meu pai tá na praia. Digo, né? Se você não é... Cê tá apaixonada pelo namorado da sua irmã. Cê tá apaixonada pelo namorado da minha filha. E uma filha aqui. Só criança. Digo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Disto pronto Tá aparecendo quem mesmo Lari Tá aparecendo alguma de algum filme Que o cara tira assim É o Deadpool É o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou Davi Jardim Davi! Vocês mágicos são culpados por essa tragédia Você ajudou a matar a sua irmã O bocado de dinheiro que estava na gaveta Diz que o mágico sairia da vida da Elisa por bem Pergunta por que eu não tenho coragem de olhar na cara dela Você nunca gostou de mim Desde muito antes dessa tragédia acontecer Nunca gostou Eu tô lá o carinho do amor da minha vida Essa semana são os velas Eu tô aqui nessa avenida Eu tô lá o carinho do amor da minha vida